Não nega Jesus, não nega Jesus, não nega Jesus E uma festa no céu vai acontecer, Jesus de braços abertos esperando você Não nega Jesus, não nega Jesus Ele é a força que te faz o céu, na calma de suas mãos ele leva a você Se na coca dos leões tiveres que entrar, olhe para o seu lado que Deus vai estar Se a fornalha está aquecida e querem te jogar, não duvide o quarto homem vai te ajudar Se pedirem tua cabeça por Deus não negar, olhe para o céu e veja os anjos a voar Jesus Cristo levantando do seu trono branco, inclinando sua cabeça para poder te ouvir Não nego a Jesus, não negue, não nego a Jesus Não, não, não negue Não negue a Jesus Não negue a Jesus E uma festa no céu vai acontecer, Jesus de braços abertos esperando você Não, 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 não Não negue a Jesus Não negue a Jesus Não negue a Jesus Ele é a força que te faz o céu, na palma de suas mãos ele leva a você Não nega Jesus